Trajetória de sucesso da Família World Em 2012, o CO Fábio Gaudio e o CTO Alessandro Senatore estiveram na DSA, Direct Sailing Association ou seja, Associação de Vendas Diretas nos Estados Unidos que foi fundada em 1910 A venda direta é um canal de varejo usado por grandes marcas globais em empresas menores e empreendedoras para comercializar produtos e serviços aos consumidores em empresas de mercado de todos os tipos de bens e serviços incluindo joias, utensílios de cozinha, nutricionais, cosméticos eletrodomésticos, energia e seguro e muito mais Os consultores mais bem sucedidos podem decidir expandir seus negócios através da construção de uma rede de vendedores diretos É importante lembrar que a venda direta é uma das formas mais antigas de milhões de americanos escolherem trabalhar de forma independente muito antes do advento da internet e aí Obrigado.